Os aplicativos desenvolvidos por essa empresa oferecem soluções para grandes corporações do ramo de tecnologia A firma já está há seis anos no mercado, tem sete funcionários e usa equipamentos de ponta para elaborar os projetos E para adquirir esses aparelhos, a empresa recorreu ao cartão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES Um meio de se fazer investimentos a custos mais baratos, então nós analisamos e achamos que era interessante O cartão BNDES financia investimentos de micro, pequenas e médias empresas com faturamento bruto de até 90 milhões de reais por ano A linha de crédito pré-aprovado tem limite de até 1 milhão de reais por banco E pela primeira vez desde que foi criado, o cartão BNDES ultrapassou a marca de 1 bilhão de reais Desembolsados no período de um mês para financiar investimentos de micro, pequenas e médias empresas como essa daqui Esse valor foi atingido no último mês de agosto Entre os meses de janeiro e agosto deste ano foram liberados mais de 7 bilhões de reais Crescimento de 11% em relação ao mesmo período de 2013 Em 12 anos de existência, o cartão já realizou mais de 3 milhões de operações No valor total de cerca de 42 bilhões de reais Já foram emitidos quase 700 mil cartões As prestações são fixas, com prazo de pagamento de 3 a 48 meses A taxa de juros em setembro está em 0,92% ao mês Pela internet, o gerente de operações do BNDES falou sobre o cartão São 248 mil itens financiáveis disponíveis no portal Por mais de 60 mil fornecedores cadastrados E aí